Três Lagoas fecha 2020 com saldo positivo na geração de empregos. No último mês do ano, no entanto, o saldo de empregos foi negativo. Confira. Depois de encerrar novembro com saldo positivo de 870 novos postos de trabalho aberto, em dezembro Três Lagoas teve saldo negativo na geração de emprego. No último mês de 2020, o município contratou 1.146 pessoas com carteira assinada e demitiu 1.671, um saldo negativo de 525 vagas. A indústria foi o setor que fechou mais postos de trabalho no mês passado em Três Lagoas. O setor demitiu 320 funcionários, seguido pela agropecuária, que encerrou com menos 81 vagas. A construção civil amargou saldo negativo de 80 vagas e o setor de serviços com menos 73 postos de trabalho. O comércio foi o único setor a fechar com saldo positivo em dezembro. Foram 29 novos empregos gerados no melhor mês para o setor varejista em decorrência das vendas de final de ano. No acumulado do ano, no entanto, Três Lagoas encerrou 2020 com saldo positivo na geração de emprego. O município registrou 16.687 admissões contra 16.322 demissões, um saldo positivo de 365 novos postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí E aí